Fala meus amiguinhos do Foot Clips, muito bem vindos ao canal, meu nome é Paulinho Filho e peço pra você já chegar se inscrevendo, muito importante que você se inscreva pra ajudar o nosso canal a chegar em 20 mil inscritos, que é uma marca muito importante, eu conto com cada um de vocês pra ajudar No vídeo de hoje a gente vai assistir aqui um vídeo, né, juntos, um corte aqui do Inteligência Limitada corte de inteligência oficial, com o Bruno Formiga, cujo título é Messi contra Cristiano Ronaldo, Bruno Formiga E na thumb do vídeo tá escrito assim, Cristiano Ronaldo é mais atleta que o Messi porque reticência Então o Bruno Formiga vai explicar porque ele acha que o Cristiano Ronaldo é mais atleta que o Messi Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo Por exemplo, Messi e Cristiano Ronaldo, que o pessoal compara pra caramba Parece que são dois esportes diferentes que eles fazem, né É, mas eu acho o Messi mais jogador de futebol, assim, apesar do... Tem mais atleta O Cristiano acho que é o maior mental do esporte, né, acho bizarro o que ele faz, assim... O foco dele se fala... É, obstinação, obsessão, que era o que a gente falava lá do filme É, de tá sempre evoluindo, um poder de finalização absurdo, de treinamento, cara, o cara tem 37 anos 37, tá voando ainda É, ele acabou de vir de uma temporada que no Manchester, ele igualou no Campeonato Inglês a mesma coisa que ele fez há 13 anos atrás Nossa, cara Quando ele saiu pro Real Madrid O corpo dele, 3 anos depois, o que mudou e o cara ainda... Não, porque a real é quando ele gira dos 30 anos pra frente, ele passa a fazer mais gols, né Ah, é? Ele rompe a barreira dos 30 anos e ele passa a fazer mais gols Por causa dessa... Não, não sei se é questão mental, adaptação, o próprio sistema de jogo do Real Madrid O fato é que você, que é outro ponto, você vai ter esportistas cada vez mais longevos Tá aí o Nadal, pô, acabou de ganhar o 14º Roland Garros aí com não sei quantos anos e cheio de lesão Só que recuperando, o Federer é a mesma coisa, o Hamilton vai até não sei quando Então o esporte, ele se beneficia da tecnologia e da ciência pra entregar o espetáculo por mais tempo, né E óbvio que vai sugando dos caras até onde der Mas o Cristiano é bizarro, assim, mentalmente eu não tenho nem dúvida que ele é mais líder, que ele é mais obstinado Que ele é mais obcecado, que ele é mais atleta, ele é mais decisivo talvez do que o Messi Mas o Messi tem o domínio do jogo total, né Pra mim, o domínio que ele tem do jogo, ele tem todas as... do meio pra frente ele faz tudo, né Ele arma, ele acha, passa, ele drible, ele mete gol, ele decide Porque, de novo, o Cristiano é mais completo que o Messi? Sim, mas em que sentido? Ele finaliza com as duas pernas, ele é mais alto, ele cabeceia melhor Ele corre, sei lá, tem um arranque maior Vamos dar esses exemplos Vamos supor que em todas as valências ele fala Porra, ele tem mais ferramentas pra finalizar Concordo com você Só que o Messi tem mais... Ele é mais completo, taticamente De genialidade pra mim E no final das contas é um cara mais baixinho Que não faz gol de cabeça, que só chuta com a perna esquerda E que tem quase a mesma quantidade de gols Então, tipo assim, o que adianta o outro ser tão mais completo? Na prática, isso tem pouco impacto Inclusive, dependendo de quando cada um acabar a carreira aí Não acho que vai acontecer Mas o Messi pode terminar a carreira com mais gols que o Cristiano Ronaldo Não acho que vai acontecer, mas pode Tem três anos a menos de carreira, né? Quem? O Messi Três anos a menos de vida esportiva, né? Começou três anos depois com o Cristiano Então... E aí? Não vai ter argumento mais, né? Pra defender Total Agora o Cristiano é putaria, cara O cara é o maior atilheiro da história do Real Madrid O maior atilheiro da Champions O maior atilheiro de seleções O maior atilheiro de Portugal Se ele quiser, ele vira o maior atilheiro da história do Manchester É o maior atilheiro da história da Euro Pô, não tem como, cara Mas o Messi acha que já tá em decadência? Tipo, não vai voltar se quer? É que eu acho que ele, ao contrário do Cristiano Talvez ele vai desligar mais cedo Eu acho que ele é muito mais ligado ali à família A viver normal do que... E aí é um mérito que o Cristiano tem E que vai tirar proveito disso Não sei o que é melhor ou pior pro cidadão Mas pro atleta ter a cabeça do Cristiano Talvez seja... Talvez o Messi seja um... Tô dando uma visão aqui de orelhada, de percepção, de impressão Eu acho que o Messi é um cara mais... Feliz que o Cristiano Ronaldo Entendi Porque o Cristiano coloca... E aqui de novo, é uma visão muito superficial Cagação de regra total de quem acha Eu acho que o Cristiano deposita as realizações dele em resultado E isso é volátil, né? Claro Tu tem o resultado hoje e não tem amanhã Eu acho que o Messi talvez deposite em outras coisas Tem o jogo, mas tem outras paradas Entendeu? Então talvez seja isso E ele vem de Copa América, foi a... Copa América e finalíssima, né? Que ele ganhou pela Argentina E tem a chance de se consagrar com a Copa É a última Copa dele, talvez? Provavelmente dele, do Cristiano Pode ser que seja do Neymar Que já andou dizendo que tá de saco cheio ali É mesmo? É, ele deu uma entrevista ao Dazon um tempo atrás E ele falou que tava de saco cheio Que ele acha que essa pode ser a última Copa dele Tem bola e idade pra jogar a próxima, né? Exato Ele tá com 30 anos, jogaria a próxima com 34 Tá suave Mas eu não sei se ele vai querer Porque aí entra aquela história assim Te suga até o último talo E se o cara não tiver afim, com tesão Não tem como jogar em alto nível Bom, sim Eu tenho preferência pelo Cristiano Ronaldo E eu acho muito que Eventualmente quando a galera faz esse tipo de comparativo entre eles E lança esses argumentos de que o Cristiano Ronaldo é mais atleta Ele é forte, é puro treinamento A impressão que me dá é que diminuem o jogador grandioso que ele é Se você for ver aí, pegar um vídeo aí Cristiano Ronaldo, goals and skills Você for assistir os melhores lances e melhores jogadas do Cristiano Ronaldo Tem extremas jogadas de plasticidade absurda De habilidade com os pés e etc Ele dando elástico, caneta nos outros e etc Coisa que não é qualquer jogador que faz A gente tá vendo aí a escassez de talento no nosso futebol Que já foi um futebol extremamente rico em talentos E hoje a gente praticamente não vê mais nenhum driblador em campo O Cristiano Ronaldo tem essas características Ele pelo menos até uns anos atrás tinha E com o tempo ele foi se reinventando como jogador Tenho preferência pelo Cristiano Ronaldo Mas não digo que Eu não sou fã do Messi também Messi é um grande jogador também Absurdo, um dos maiores de todos os tempos Com certeza assim como o Cristiano E agora eu queria saber de você que tá vendo isso daí Quem dos dois você acha mais legal, por quê O que você acha de Cristiano Ronaldo O que você acha de Messi Deixa aqui nos comentários pra poder saber o que você pensa Quero muito ler os comentários de vocês Deixa o like aí se você gostou do vídeo Se você não gostou deixa o dislike Mas é muito importante que você avalie Não deixe de avaliar Deixa um like e um dislike Tá ótimo pra mim Se chegou até aqui e não tá inscrito ainda no canal Se inscreva Muito importante sua inscrição Estamos chegando perto de 20 mil inscritos E é isso O vídeo de hoje foi esse Eu vou ficando por aqui Um grande abraço pra todo mundo Fica todo mundo na paz e fui